Eu estou fazendo o teste para você, gravação para vocês, em uma bem rápida, bem simples. Primeiramente, para quem não entende o flow layout do jogo, isso, aqui nesse canto superior esquerdo fica a partir de parte, grupo ou equipe, como eu preferir falar, times e assim por diante. Aqui, a parte do chat, você sempre vai começar com a parte all, aba all, porque ele vem configurado com o social ativado. Você vindo aqui com, você pega aqui no chat, vem no all, clica aqui na rodelinha aqui, a porquinha, e retira o social que ele vai vindo clicado e accept. Deixa só ativado, time, local, parte e supergrupo. Por que? Por que, como a gente vai jogar mais interno, não vai se comunicar com o mundo, então a gente vai precisar só disso. Outra coisa, o jogo, ele vai vir assim, só isso. Você vai clicar no mais, e clica no supergrupo. Por que? Quando alguém no jogo tiver online, você vai conversar aqui. Beleza. Ele vai piscar aqui no all, porque aqui estão continuando todos os tipos de conversa. Aqui é uma janela exclusiva para conversa só do supergrupo. Porque é uma conversa interna do vídeo. Aqui no menu, temos opções, não vou ficar explicando pra vocês mexendo em opções. No máximo, no máximo, vou fazer só o básico aqui, pra quem não tem considerador bom e não entende. Vídeo, gráfico do jogo. O meu, eu aguento colocar no máximo. Vocês, verifiquem que o seu computador aguenta. Em seguida, informação do personagem. Você só vai mexer nessa aba. Raramente você vai mexer em alguma outra. Os itens que tem aqui. Item roxo, é raro. Item verde, seria comum. Quer dizer, é, praticamente o comum do jogo. Funciona assim, melhor, falando na ordem. Item com nome em branco, eles são itens que são, não valem nada. Item sem funcionalidade. Ele não tem atributos a mais, que não dá pra mostrar aqui com o mouse. Mas você pode verificar, ele tem aqui. Mais 462 de princesa. E isso é o básico dele. Então, o item, o nome branco, você vai ter isso. Item, o nome verde, ele vai vir com um atributo a mais. A azul, vai vir com dois atributos a mais. Alguns, se não me engane. A mais do que o verde. E o roxo, que seria o item raro do jogo, ele vem até com quatro atributos. Normalmente, dois deles são atributos pra aumentar skill. Além disso, tem os itens cósmicos. Que eles dão, além de aumentar a quantidade de efeito. Ele também dá um efeito cósmico aí. Que normalmente, por enquanto, mais como o de mim, é esse daqui. Que ele ainda dá um efeito que você ganha uma agilidade. Um golpe mais forte. E aumenta um ponto de todos os seus skills. Skill, pra quem não sabe, são os golpes do seu personagem. E é um então de todos os seus skills. Que você gastar um ponto pra ativar. Além do item cósmico, depois dele vem o item único. Que tem o nome em marrom. Laranja. Que ele vem com mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete atributos. E que são os itens exclusivos de cada personagem. Não é uma coisa assim, apenas um comum de achar. É uma coisa mais rara de achar. É o item mais raro que tem pra cada personagem. Minha tempestade, que é a minha mais forte. Tá com quatro leaks e um item cósmico. Tem alguns que eles aumentam. Que nesse aqui tem poucos atributos. Esse aqui serve pra qualquer herói. Não é só exclusivo da tempestade. Mas aumenta a minha chance de itens raros querem no chão. Leva o que precisa a 22. Beleza. Aqui tem esses artefatos. São itens que você vai ganhando. De acordo com as missões. Você acha por aí. Tem normalmente esse vermelho. Mostarda. Sei lá qual que é a missa cor. Medalhas. Eu tenho umas medalhas aqui mais fortes. Que você vai conseguindo. De duas formas. Ou você vai completando as últimas missões. Ou você vai vir aqui no. Deixa eu lá. Você vem aqui no portal. E você vai em terminal. Quando você chegar no nível 25. Você pode jogar essas missões aqui. Ganhar uns cristalzinhos pra trocar por ítems. E além disso. E você ganha matando um bolso final. Você vai ganhar uma medalha rara. Que ela tem atributos de maiores. Melhores e etc. Continuando. No menu. Se você ver todos os botões. No menu tem um atalho. Você pode passar o mouse. E verificar. Em seguida do personagem. Deixa eu ver aqui como eu posso falar aqui. Esses itens aqui. Você no começo vai juntar o mais basiquinho de todos. Você cria. O kit médico da Shield. Que escura a sua vida. Você vai aqui no ranking pin. Aqui eu não sei onde ele está. Deixa eu ver se tem um aqui. Só um momento. Só um momento. Aqui no mansão da Flexman. Não sei se aqui. Aqui. Ele fala. Preciso criar um. Quero aí. Em isso aqui. Criar uma coisa. Ele pede um item. Um simples elemento. Um simples elemento. Normalmente são esses daqui ó. Que só tem uma bolinha no item. Ou. Deixa eu ver se aqui eu permiti. Outro. Só tem uma bolinha. Cada vez mais que você vai fundindo esses itens. E o ponto fica mais forte. Só que para criar esses itens aqui. Não precisa disso. Por enquanto. Porque eu não fiz o upgrade do criador. Para fazer o upgrade do criador. Você vai pegar um item. Vou pegar um pouquinho. Um pouquinho muito aqui. Você vai aqui segurar o alt. Clica no item. E arrasta para esse doni. Donate. Você vai sacrificar esse item. E aumentar essa skill de level aqui do criador de itens. Quando você chegar no level 20. Os itens que vão poder ser criados. Vão ser melhores e mais fortes. Isso serve também para o vendedor de armas e vendedor de armadura. Continuando. Aqui de itens que não falta mais nada. Esses itens aqui. Essas relíquias. Você vai conseguindo só depois do level 20. Você acumulando até mil delas. Em uma só. Ela vai ficar com mil de atributos positivos. Aí cada vez tem os seus efeitos. E assim por diante. Itens que tem que fazer um copinho. São itens que vão aumentar a experiência. Não lembro do que esse item. Achei na missão que estou fazendo. O item norte. Que aumenta mais de dano. De aumentar o ataque. Vou usar isso no meu doutor estranho. Aqui seu dinheiro comum. Cache esse dinheiro. Não sei se tem alguma coisa que está faltando. De informação aqui. Depois eu vejo. Poder. Não tem muito o que explicar. Você a cada level. Você ganha dois pontos de poderes. E você distribui. Como se bem entender. Se passando o mouse. Em cima de cada poder. Você vê. Quando eles se estragam. E quais eles são requisitados. Para ter eles. Embaixo do nome do golpe. Você vê o tipo de golpe. Que é. Se ele é de área. Ou de área. Alvo. O local. Que nem esse daqui. Que ele é. Anger. Ai. Bess. Que. Deixa eu ver. Ai. Os que estão escritos. Bess. Que eles não consomem espírito. No. Roger. Se vocês trocam os personagens. Pouca gente do grupo. Vai fazer isso. Por enquanto. Missão. Uma coisa que eu mostro para vocês. Vocês não sabem. Mas tem uma hora que tem capítulo. Que você tem missões pendentes. Ou missões secretas. Que você não destravou. Recomendo você verificar. No capítulo. Se está faltando alguma coisa. Nesse capítulo. Para você completar. Ai se verifica aqui. Isso aqui é depois. Da última parte da missão. Então possivelmente. Eu tenho que. Ir na primeira do capítulo. Verificar. Que pode ser que. Teve alguma atualização. Que veio coisa nova. Então meu colega no jogo. Eu vou acelerar antes que queima aquilo. Aqui no outro botão. Você tem. Os amigos. Os jogadores na região. Que você ignorou. E super grupo. Que a gente está usando. Novo. Na parte. Na alção do grupo. Aí se eu não amigo. Você clica aqui. Quando alguém te chamar. Para uma equipe. Vai aparecer aqui. Parte. Ou se não. Super grupo. Vai aparecer nesse campo aqui. Deixa eu ver aqui mais. Arquivamento. Ao chegar no level 25 e 50. Você destrava dos personagens. Esses. Synergies active. Esses efeitos. Você ativa para todos os personagens. Até 10 deles. Você ativa se você quiser. Você não obriga a ativar. Porém se pode ativar aleatoriamente. Se eu quiser ativar. Sei lá. 10 de um tipo. Na tempestade ativo. Se quiser aumentar. 10 de outro tipo. Em outro personagem. Eu posso. Contanto que eu tenha. Eles destravados. Aqueles destravam. No level 25 e 50. Você vai vir. Você clica aqui. Em quais você quer ativar. Você vai clicar nele. Ativar. E clica aqui. Você só consegue ativar. Quando você está dentro. Da sala dos vingadores. Ou uma sala dos X-Men. E lugar de cash. Eu não tenho muito o que explicar. Aqui. Vida. Coisa que fizeram. Olha pro. Pra quem tem. Ajudante. Quantidade de kits. Médicos da Shield. Seus golpes. E os atalhos. Para os golpes. A, S, D, F, G e H. Botão esquerda e direito. Que aqui não vai fazer nada demais. Pra mim. Você pode fazer até três grupos diferentes de skill. O quanto tem de espírito. Que é o quanto você usa de. A sua magia. O M.T. O mapa. Você pode ligar zoom e tirar o zoom. Ou se não. Você pode verificar ele na forma diferente aqui. Existe um atalho pra isso. Que é a letra Tab. Apertando a letra B. Você volta pra. Ou mansão dos X-Men. Ou pra. Torre dos Vingadores. De acordo com onde você estiver. Aqui você vê as suas missões. E aqui você tem. Alguns buffs. Quando você tem algum buff ativado. Que nem aqui eu tô com um de item raro. E especial item. Que eu tô ativado por 22 minutos. Não falta mais nada pra explicar. Se faltar vocês me perguntem. Lá no depois. Aqui eu não vou explicar os itens. Tem item que eu não tenho que explicar. Porque não vai ser necessário.